Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e eu vou estar trazendo para vocês aí a minha dimensão paralela Infelizmente eu não consegui gravar a minha voz durante a luta, mas eu espero que vocês curtam a luta aí Foi uma luta bem intensa, bem pegada, todas as partidas que a gente fez ali a gente foi até o turno 10 E o Suzano veio na sujeira, mano, e a gente tentou disputar na sujeira também Mas como dizia o grande poeta, aquele que sujeira nunca será sujeirado Então vamos ver aí quem que vai conseguir sujeirar mais que o outro Tenho certeza que a galera já sabe o resultado, mas para quem não assistiu aí eu vou deixar na tela rolando a nossa treta A minha estratégia contra ele foi seguir a mesma ideia, que era ficar se curando até o final Mas com um detalhe né, eu não ia usar nenhuma esotérica para evitar estacar o roxo ou estacar a Sakura dele Nessa luta aí, tanto que vocês vão notar que eu não usei nenhuma esotérica A não ser a de cura, a do preta Então eu resolvi optar por essa estratégia de esperar até o turno 10 Para tentar decidir a luta aí Mas não tem como sujeirar alguém que já foi forjado na sujeira né mano A gente é novo nessa formação de cura, de ficar se protegendo até o final A gente gosta de decidir a luta em poucos turnos, mas a gente bem que tentou O mano Suzano aí é um mano bem forte, a gente sabia que seria uma luta bem disputada, bem pegada E ele já estava acostumado já né, já teve que usar essa estratégia antes contra o oponente anterior dele Então é um mano que já estava preparado, já tem o roxo né, o roxo que é um ninja bem forte aí Para esse tipo de estratégia, onde você tem que ficar segurando vários turnos para depois explodir o maluco E eu fiquei segurando as esotéricas até o último round Você vê que eu não solto nada Eu fico me segurando ali, me curando E meu punho só fortalecendo, só ficando mais forte Porque não compensaria eu ficar batendo nele, dando alguma esotérica de dano nele Pra depois chegar no último turno, ele dá aquele sapecado, aquele dano monstruoso Infelizmente eu acabei posicionando meu preto errado né Eu ainda, eu já meio que sabia onde que a Sakura dele ia estar Eu poderia ter jogado o preto lá pra cima, mas Contando em estacar o roxo ou estacar a Sakura Eu acho que, eu não sei o que é pior entendeu Aí eu meio que optei em deixar o preto lá embaixo Mas vamos ver o que que vai dar aí Você vê que foi uma luta bem Bem pro Samu mesmo né, a gente se curando Ele trouxe a Mabui, eu achei bem curiosa a Mabui Eu acho que seria mais interessante pra ele levar um Kabuto né, sei lá Pra ele se estacar, porque o Kabuto ajuda a estacar o time Ó o Suzano pediu um salve ali né, salve pro Suzano mano Suzano aí é absurdo Nos proporcionou uma luta bem, bem emocionante né Foi uma luta bem chata na verdade, mas bem emocionante ao mesmo tempo Porque foi uma luta bem intensa né A gente já levou até o décimo round aí Contando com a sorte de um crítico de algum dano no último segundo Pra poder ganhar E meu preto Estacando aquela Sakura né mano Meu preto fazendo um trabalho terrível ali De bater na Sakura E você vê aí que a gente chegou no turno 10 Então agora Agora Era a hora da verdade De eu Acertar o tempo certo De ele se curar De ele tacar tudo Pra eu me defender ali Pra eu Devolver o dano Mas eu acabei errando o time da skill Do punho Você vê que eu tô full life agora Mas eu esqueci da Sakura né mano A Sakura dele lá ó Ela deu aquela curinha Pré esotérica Tá ligado E eu fui beitado nisso Eu pensei que ela já tinha se curado Mas não Olha lá Ela se curou agora ó E isso foi essencial pra ele ganhar de mim Então eu joguei bem errado ali no finalzinho Na hora de De usar O meu Meu esotérico Mas foi totalmente o mérito do Suzano aí Que é forjado na sujeira O mano aí a Zika E foi muito merecida essa vitória No primeiro round pra ele E vou botar aí o segundo round né O Suzano que Foi Mudou a estratégia dele Ele voltou de garras A garras que é Que é bem forte Bem Bem defensiva né Tem muita cura E tem o fator do veneno né Aí o tanto que eu joguei meu preto Lá pra cima nesse round Então acho que isso também Atrapalhou um pouco Mas nem tanto Eu queria tirar ele da frente da Sakura Porque ele tava combando muito na Sakura né E isso tava Meio que me atrapalhou um pouco Então eu resolvi tirar o preto de frente dela E a gente foi segurando mano A gente foi Só na cura Só na sujeirada Até o último round Você vê que meu O meu preto É como tava no terceiro movimento Atrapalhou um pouco Porque ele não tava Removendo o veneno No último segundo Mas não que ele fosse Remover também Porque o O último movimento Do Suzano Ataca Depois de mim Então não ia Adiantar nada O preto De qualquer forma Ele Deixaria aquele veneno ali Porque a Sakura Ia atacar depois dele Então não ia mudar muita coisa Eu optei também Por essa estratégia Do preto lá em cima Porque o combo é maior Então eu teria um dano Bem maior No último round Não me engano O preto ali em cima Tava dando 7 combo O preto lá embaixo Dava 6 Então é um combinho a mais É uma perseguição a mais Que poderia me ajudar no final Então eu fui indo mano Fui me curando Eu fui me defendendo ali Pra ver até onde ia Você vê que o Suzano Tava causando bastante dano Mas não servia muito Pra me matar Entendeu É um dano Que não mata você Porque você tem Dois ninjas curando Um removendo Os status Então meio que não Não adianta nada Só serve pra poder Se tacar mesmo E essa foi uma luta Outra luta intensa Também aí Não sei se o pessoal Acompanhou a luta Ao vivo Mas foi uma luta Bem pegada De Poucos Poucos erros Qualquer errinho Qualquer esotérica No lugar errado Poderia decidir a luta E o Suzano Full life Não teria como tirar a vida dele Eu que não to tacando esotérica Eu só deixei mesmo Pra poder ver Até onde a gente ia Nessa luta E minha estratégia Foi a mesma Desde o primeiro round Era Tomar porrada Pra poder chegar no último round E tentar decidir No dano E o punho Fica muito forte Quando ele vai tomando porrada Então Essa era a minha intenção Então Tava tudo dando certo Pra mim E eu tava me curando Eu tava me segurando ali Enquanto ele tava me sapecando Na esotérica Mas é Foi erros mínimos Que fez eu Tomar essa derrota Nessa luta Você vê que a gente tá No turno 9 já E ele tacando o veneno Estacando meu punho E isso tava bom pra mim O punho que dá mais dano Em ninjas de água Porque a esotérica dele é de terra Então Eu tava contando Que ele fosse dar muito dano Nessa moeirada Pra poder decidir a luta Mas tinha um fator Que eu esqueci No último round Que vocês vão ver agora Que foi bem no finalzinho ali Na hora que eu pulei O primeiro erro Que eu cometi nesse round Foi a cura da Sakura Vocês vão notar Que eu vou usar a cura da Sakura Assim que o Roshi pula lá Eu usei a cura dela Isso foi um erro gravíssimo Que levou a minha derrota Porque Eu esqueci Que o veneno da Sakura Iria chegar ainda Entendeu Fiquei que o Suzano Cometeu um erro também ali Aí eu pulei com o punho Fiquei tranquilo Você viu que eu tirei Muito dano dele Mas o problema Foi agora Que ela tacou um veneno Em mim E o turno virou Tá ligado Deu muito dano Foi um dano absurdo Então era um Dano que eu não tava Contando que fosse Que eu fosse tomar Foi um erro bem Amador Bem infantil meu Ter esquecido Daquele veneno Mas acontece né A gente acaba Comentando erros aí Na hora da tensão Na hora da Luta ali Mas total mérito Do Suzano Suzano que Nos proporcionou Uma luta bem foda E bem intensa Então agradeço demais Ele aí Mais que merecido A vitória dele E a gente Vai seguir Acompanhando as lutas O Mugo Tá participando ainda Então Eu vou Tá gravando A do Mugo E a galera Que me pediu aí Perguntou Qual que é o prêmio Que ganha Tô mostrando na tela Qual que são os prêmios Que você ganha Eu cheguei até O terceiro prêmio Ali Que é um prêmio De consolação Então Tenho certeza Que se ganhar Você ganha um melhorzinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Mano Obrigado por tudo Valeu